Você tá aqui porque tem dificuldade na pintura de pele ou pelo menos quer melhorar a sua técnica? No vídeo de hoje eu vou te passar 4 formas diferentes pra te ajudar. Fala desenhista, tudo bom? Nesse vídeo eu resolvi te trazer 4 formas diferentes pra pintar pele de anime usando apenas material escolar, material barato, hein? E eu tenho certeza que esse vídeo vai te ajudar. E é claro que eu deixei o melhor por último, né? Então vê até o final pra você ver todas as suas opções. Bom, eu tenho aqui na minha folha já meus 4 desenhos pra gente fazer as 4 formas. Então sem mais enrolação, bora lá! Bom, a primeira cor que a gente vai usar é o lápis canela. Bem, antes de falar sobre ele, pra você pintar a sua pele, fazer as sombras e tudo, você vai primeiro passar esse lápis base, que no caso desse desenho aqui é o canela. Você passa essa cor base nas partes de sombra, mas passa bem fraco e bem preenchido. Bom, fraco o suficiente pra ficar na média aí, nem forte nem fraco. Dá pra misturar bem. Se você passar muito forte, essa mistura não vai ficar tão boa assim. E se passar muito fraco, não vai fazer muita diferença. Enfim, esse lápis canela você encontra na caixa de 24 cores da Faber-Castell, ou talvez na de 36, mas tenho quase certeza que na de 24 tem também. Bom, enfim, agora a gente pega o rosa claro e passa firme pra finalizar a sombra da pele. Esse rosa claro é muito fácil de se encontrar. Toda caixinha de lápis tem. Tem até mesmo na caixinha de 12 cores da Faber-Castell. É bem fácil de achar. Bom, depois de finalizar a sombra passando bem forte aí por cima desse canela, a gente passa o mesmo rosa claro mais fraco pra preencher a pele. Mano, eu acho muito da hora o olho desse personagem, mano. Inclusive, se você quer aprender a desenhar olho de anime, é só clicar no card aqui em cima. Bem, a segunda cor que eu vou te passar aqui é o Fúcia. É um tipo de um rosa escuro aí, mas ninguém chama ele de Fúcia, só tá escrito no lápis. Bom, esse aqui a gente tem que usar ele mais fraco do que os outros, porque senão se você usar ele muito forte, acaba que o seu desenho fica muito rosa. E não vai dar uma aparência legal. Bem, usar esse lápis aqui como base pra sombra é incomum. Você praticamente não vê ninguém usando ele. Eu, pelo menos, nunca vi alguém usando esse lápis pra fazer sombra. Mas funciona sim. Eu praticamente não uso, mas é uma boa opção pra quem tem o material limitado. Tem poucos lápis. É claro que o lápis rosa sempre tá presente em qualquer coleção de cores, inclusive na caixinha de 12. Se você não quiser usar ele, pode usar o salmão ou um rosa mais escuro. Mas tem que tomar cuidado na força pra aquela questão lá que eu falei, que fica muito rosa e tal. Bom, e aí a gente usa o mesmo esquema. Com rosa claro, a gente passa firme aí por cima dessa parte. E depois preenche o resto ainda com rosa claro, passando mais fraquinho. E uma dica que eu dou também é que se você precisar, pra deixar mais homogêneo, você pode passar o lápis branco por cima desse rosa claro. Ou se, no caso, você quiser deixar a pele mais clara. Bem, com essa técnica com o fússia, você vai ter um tom de pele aí um pouco mais rosado. Porém, fica bem da hora também. É um lápis que você pode usar tranquilo. Bem, agora a terceira cor é o vermelho escuro. Sim, vermelho escuro. É mais um lápis aí que pode ser encontrado facilmente. Então você não vai ter desculpa pra conseguir fazer pele agora, hein. Bem, o vermelho escuro a gente tem que usar na mesma intensidade do que aquele rosa escuro. Tem que passar ele um pouco fraco, senão o personagem vai ficar com uma cara muito rosa. Mas passando fraco assim, eu posso garantir pra você que fica legal. Você vai ver aí. Bom, usar o vermelho escuro também é pouco comum, mas eu já vi algumas pessoas usando. É mais comum do que aquele rosa escuro passado. E também é uma ótima opção pra quem tem material limitado. Quero ver quem não tem um vermelho escuro na coleção. Bem, lembrando que você tem que sempre usar a ponta do seu lápis bem apontada. Isso ajuda no preenchimento e também a fazer detalhezinhos pequenos. E depois de fazer toda a sombra com o vermelho escuro, você usa a mesma técnica aí com o rosa claro. Passando firme ali e preenchendo fraco. Lembra de usar o rosa claro fraco pra preencher o rosto, hein. Esse aqui ficou mais escuro que o fússia, porém eu gostei muito do resultado. Esse lápis vermelho deu um resultado muito legal e é bem fácil pra geral. Como eu disse, todo mundo tem esse lápis. E a quarta forma, a minha preferida, a que eu mais gosto, que eu acho melhor de todos, é usando o lápis Bordeaux. Bom, não que as outras três fossem ruins. Você pode usar qualquer um desses quatro lápis que eu te passei aqui. Aliás, se você tiver mais alguma cor base aí na sua mente que você já usou, comenta aí pra eu ver. Bom, e também você vai usar a cor base de acordo com a sua necessidade e de acordo com o material disponível que você tem na sua casa. Se a sua imagem de referência pedir alguma coisa mais escura, aí você tem que saber optar em qual lápis usar. Todas essas quatro são bem fáceis de achar. O Bordeaux, por exemplo, ele tem na caixinha de 36 cores. E mano, ele é o meu preferido, cara. Na maioria dos casos, ele sempre serve. Enfim, você pode estar pensando, mas só o rosa claro pra fazer o restante? Bem, você pode usar também o areia, mas ele é mais difícil de encontrar e também dá uma tonalidade diferente. Porém, é válido, você pode usar o areia também. Mas, na minha opinião, o rosa é mais fácil de encontrar e melhor também. Enfim, tô deixando aqui na sua tela uma comparação dessas quatro cores. Você pode usar qualquer uma delas ou de acordo com o que você tiver em sua casa, que eu te garanto que vai ter um resultado muito da hora. É só seguir essa técnica aí de fazer a sombra, passar firme o rosa claro por cima e depois o rosa claro pra preencher o restante misturado com o branco se você precisar. Enfim, esse foi o vídeo de hoje e eu espero que você tenha gostado. Assista também a esses vídeos que estão aqui em sua tela. Obrigado a você que assistiu até aqui. Um abraço e até a próxima. Um abraço e até a próxima.